Sou metrô, estou pilotando o metrô, trabalhando no metrô, larguei o caminhão e agora sou motorista de metrô, é muito difícil fazer as curvas, mas a gente com muita habilidade consegue fazer, brincadeira galera, estamos no metrô em Lausanne na Suíça, a próxima parada ali é a estação de trem de Lausanne, essa aqui agora, Lausanne Gare, estação de trem, Lausanne Gare, Lausanne Gare, saindo aqui da estação Lausanne Gare, agora ele vai subir, no metrô, na Suíça, agora está passando bem no lado escuro, agora é a última estação, Olha o barulho de água, Lausanne Floon, O barulho de água já identifica outra estação, cada estação tem um barulho diferente, Lausanne Floon. Lausanne Floon.